Oi gente, estamos aqui no canal, a gente vai falar sobre tios dos namorados. No dia de hoje, hoje é dia 12 de junho, vamos tomar uma linha de disco muito especial. Alguns casais tem namorico ou casal assim, pode... não é isso, Múmulo? Então, exatamente isso. O dia dos namorados, que assim, para ser namorado, ou para ser casado, qualquer assim, nesse momento. E o mais importante, no dia dos namorados, é respeitar os outros. Isso que é o mais importante. Isso mesmo, tem que respeitar, dedicar, não pode brigar, tem que ser... tem que ser romântica, os rostos, na verdade, não é isso? Isso mesmo, tá certo? Mas, enfim, é... você cuidar a pessoa, se for namorado, tem que cuidar a namorada, tem que cuidar o namorado, tem que cuidar a mulher, tem que cuidar o marido... E... é exatamente isso também. Mas, o mais importa, o que é melhor pra você? Ah, pra mim é se amar, se respeitar também, um dos outros, na verdade. O outro não tem defeitos, não pode entrar no defeito das outras pessoas. Mas, aí, você tem que amar a pessoa. Tá certo, amor? Eu vou ser a mesma coisa que ela também. Isso mesmo. Obrigado. Então, joinha. Joinha. Pode compartilhar também. A vontade. Obrigado.